Olá para todos, continuando com o questionário de autoavaliação em saúde, certo? É autoavaliação em tópicos que você encontra no www.ícaro.med.br Nos vídeos anteriores a gente já começou a trabalhar em cima do questionário e agora vamos ver a pergunta 3. Toma água regularmente de 1 em 1 hora ou no máximo de 2 em 2 horas? Olha só, você já viu que é importante a qualidade da água que você toma, sendo que a água alcalina é sempre melhor, em geral. Você já viu que o ideal é você tomar água mesmo e não recorrer a refrigerantes e sucos na contagem da água diária, certo? Você já viu também que é fundamental que você tome uma quantidade adequada por dia no global. Evite tomar quantidades maiores à noite e que a maior parte da sua água, em torno de 80%, seja durante o dia. 20 ml por quilo por dia a 50 ml por quilo por dia. Isso vai depender da sua dieta, do que o seu nutricionista e médico recomendarem, do quanto de exercício físico você faz, de como anda seu metabolismo, sua massa corporal e por aí vai. Mas tem outro fator importante, é que a água tem que ser bem distribuída ao longo do dia. Então o ideal seria a gente tomar um copo de 150 a 200 ml a cada hora acordado, ok? Se você quiser urinar menos, o ideal seria você tomar em torno de 100 ml a cada meia hora. Eu sei que é difícil de executar, mas dessa forma você consegue ingerir líquido e dar tempo para o seu organismo distribuir esse líquido e utilizar esse líquido antes que sobre tanto resíduo de urina para você ter que ir ao banheiro, para eliminar. Então quem quer ir menos ao banheiro, eu recomendo que faça a ingestão do líquido a cada 30 minutos, quantidades menores. Para quem quer tomar menos vezes por dia, cerca de 400 ml a cada 2 horas também ajuda bastante. Mas tomando dessa forma, é possível que a cada vez que você vá tomar uma nova quantidade de água, você já vá urinar também, ok? Se você passar muito tempo sem tomar água e for tentar descontar a quantidade de copos de água tomando de uma vez, o que vai acontecer com você? O excesso de água que entra, possivelmente vai entrar lavando nutrientes na sua corrente sanguínea. Então você pode ter uma hiper diluição de coisas que dissolvam na água e saiam na urina, como por exemplo, sódio e alguns minerais, vitamina C, vitaminas do complexo B. Tem inclusive algumas pessoas que sentem fraqueza minutos depois de tomar grandes quantidades de água. O que aconteceu nesta hipótese da pessoa ter tomado muita água? Muitas vezes o que acontece é que muitos minerais e substâncias hidrossolúveis foram diluídas naquela água e aí saíram na urina, deixando o sangue momentaneamente em deficiência desses minerais e dessas vitaminas, principalmente do complexo B e C. Então o ideal mesmo é tomar água mesmo, de verdade, de boa qualidade, de hora em hora, ou dois copos a cada duas horas, certo? Ou você procurar tomar em torno de 100 ml a cada 30 minutos, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço! Tchau! Tchau! Tchau!